Fala aí meu amigo investidor de Shiba Inu, como vai você nessa manhã maravilhosa de sexta-feira o mercado indo em direção a fortes altas, a Shiba Inu subindo aí hoje 3.57 em direção ao rompimento de topo e a gente vai conversar sobre isso aqui. Ela tá no ranking 718, 6.3 bilhões de dólares de valor de mercado são 233 milhões de dólares nas últimas 24 horas. Se você parar pra analisar aqui até o topo histórico 703%, toda vez que eu falo um pouco da Shiba Inu ontem foi 763, agora 703%, vamos ver como vai essa dinâmica de eu passar o valor até o topo histórico e cada vez mais ser menor esse topo histórico, quer dizer que a Shiba Inu tá em alta, tá? Nesse ano ela sobe em todos os tempos gráficos, nas 24 horas, nos 7 dias, nos 14 dias, nos 30 dias, nos 200 dias em um ano recuperando as suas posições mais compradoras, tá? Aqui no gráfico da Shiba Inu semanal tá muito interessante que foi um Doji e eu falei pra vocês que poderia ter sido um Doji de continuidade e a Shiba Inu pode romper esse topo no semanal nós já trabalhamos acima das médias móveis mas não conseguimos romper acima da nuvem de Shimoku só acima do 12 a gente rompe essa nuvem de Shimoku com possibilidade de buscar os 14 e você tem a criptomoeda com todos os seus indicadores apontando pra alta MACD, estocástico, vórtex, volume tá caindo, pessoal então tem essa divergência de volume e essa semana a gente já vai fechar com volume menor do que o da semana passada e o volume vem decaindo tem que se observar porque alta sem volume é uma alta muito perigosa, tá? é bom quando tem volume você vê que os players realmente estão interessados então isso eu já deixo pra vocês como sinal de alerta para a Shiba Inu, tá? então vamos ficar de olho aí sobre essa falta de volume no mercado a Shiba Inu tá ainda em tendência de alta tentando imprimir alta tanto nos indicadores quanto no gráfico e a gente tem um possível rompimento da linha de tendência de baixa para os próximos dias, tá? se você já deixou meu like e já tornou-se inscrito do canal continue assistindo o vídeo de boa se não, torne-se um inscrito do canal e deixe seu like e pense em tornar-se membro do canal também pra ajudar agora a gente vai pra uma parte muito interessante que tá acontecendo com a Shiba Inu que é a média móvel de 20 períodos o preço não está perdendo a média móvel de 20 períodos então a partir daqui, ó o preço vai, testa, volta, vai, testa, volta então aqui a gente tem o quê? uma média móvel que tá servindo de apoio como suporte para a Shiba Inu então se ela vier agora que tá montando um pivô de alta em volta em V para ir buscar os novos topos romper a linha de tendência de baixa romper a resistência que é a região da média móvel de 100 e buscar lá o 14 a gente pode ter muita valorização para os próximos meses, tá? até dia 10 eu acredito que a gente vai continuar em alta depois que sair a aprovação da ETF vai explodir o mercado e aí vem a forte tendência de queda, tá? vem o pullback então a gente tem que ficar de olho no pullback para ver o que vai acontecer para os próximos dias temos pullback nos próximos dias depois da ETF para depois só a alta infinita passar aí a entrada da auto-season a entrada dos compradores ETF vai jogar muita liquidez no mercado então acredito que a Shiba Inu pode aí antes da ETF chegar muito próximo de um topo histórico depois da ETF, perdão, depois do pullback chegar muito próximo de um topo histórico e grandes explosões de alta estão por vir então fica ligado na Shiba Inu aqui a gente está vendo a matrix totalmente compradora que é as médias móveis de 100, 50, 8, 20 todas viradas para baixo e cruzadas acima da média móvel de 200 eu acredito que para as próximas semanas aí vai ser de alta e depois a gente vai fazer um pullback então fica de olho essa é a minha análise da Shiba Inu se você gostou aproveita, deixa o like e torna-se inscrito aqui do canal lembrando que nada que eu falo aqui recomendação de compra e de venda aquele abraço para todos vocês até a próxima e fui e aí e aí Obrigado.